Olá, sou o grande mestre Alexander Fier e tô aqui pra fazer um videozinho tentando uns puzzle rush pro chess.com.pt Vamos lá, vamos tentar bater uns 40 pelo menos em cada um e não ficar muito bravo com os problemas que eu vou errar Sempre dou umas penduradas, sempre triste, mas normalmente os matinhos eu sou bom Então esses aqui do começo eu acho que eu consigo fazer tranquilo até O problema é quando começa a complicar um pouquinho mais Então aqui por exemplo eu acho que a gente dá um check, joga torre por dama, sempre bom Bispo A6, check, calma essa torre, calma a torre de novo O que a gente faz aqui? Dá uma G5, será? Dá uma G5 e bispo C4, check, bispo D5 Vamos lá, então eu tô animado, dá uma C8, o que mais? Bispo F6, dá uma A7, bispo A1 Check, check, mate, né? O que mais? Sempre tem um desses dama na diagonal e pega o bispo, troca dama Dama G4, pega o bispo Vamos lá, dama D4, pega o cavalo O que mais? E3? E3, lance calma, né? Dama por C5, dama H4, pega a torre O que mais? Chegamos no 15, vamos lá Dama D6, torre C8 Torre G6, torre G7, torre A7 Dama D4, check, dama por E5, espero que não leve mate E agora, torre A1 e torre C1, simplesmente, tá bom? Torre H8 e dama H2 mate Opa, surpresa Comi, comi Vamos lá, vamos lá, 20 Torre C7, parece bom Torre B7 também O que mais? Esse aqui parece um pouquinho mais complexo, mas a gente tem mate ainda, né? Torre H5 é mate Bispo D5 parece bom Check, a gente tira o rei, simplesmente, né? Dama D7, cavalo F6, dama F8 Vamos chegar nos 30 daqui a pouco Esse aqui, bispo F5, né? Tô levando mate aqui? Não, né? Tá bom, dama G6, rei A1 E agora a gente dá check, mate Dama D8 ou dama E5? Dama D8 ou dama E5? Dama D8 ou dama E5? E agora? Ah, ele tem dama B3, check, né? Não, tem que jogar dama E5, né? E jogar rei C7, agora com meia dama de C3 Bom, vamos lá Dama C1, torre por C1 E cavalo D3, check, cavalo por C1 Nossa, tô meio lento, né? Dama D8, nossa, errei Caramba E agora? Calma, calma, calma Muita calma nessa hora Torre H8 e torre G8 O que mais? Torre E4, parece um lance bom, né? Torre G2, cavalo por C3, cavalo por C4 Nossa, problema é bom que eu rir, né? Torre H8 bispo F3, torre GF O que mais? D7, D7, D7 ou não? D7 ou não? D7, torre H1, né? D7, torre H1 Torre H1 Dama F4, o que a gente faz aqui? Tem um cavalo C7 meio caindo Provavelmente G5 funciona, né? Dama por C7, 32 Vamos lá Dama H5 E aí? F3 Cheque 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 Cheque, né? Cheque 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 Ah, não sei se preciso dar outro check Check Isso, pronto Dama H4, parece bom E Dama por H1 Dama por F1 Ah, errei Errei, errei, errei Falta um hoje, hein? Agora a gente não pode errar mais, hein? Vamos pegar essa Dama A parada ficou séria agora Vamos lá D5 Onde que eu vou? Onde que eu vou? Onde que eu vou? Ele tá começando uma T1 Isso é um negócio importante da gente ver Dama H1 seria muito triste jogar, né? Provavelmente a gente tem que jogar B4, então D6, D3 Ah, nossa Não era, não era, não era Bom, tudo bem 34 Não tô orgulhoso disso Mas vamos pro próximo Vamos fazer mais um Acho que eu fui meio acelerado Tenho que ir um pouquinho mais com calma nesses problemas Então Dama F1 Dama F1 Dama A3 Rei E2 Rei F2 Cheque Escadinha eu sei Vamos lá Bispo H2 Torre D3 Já vi esse golpe antes Dama A1 Muita calma Muita calma Esse cheque na diagonal sempre rola Dama G5 e Bispo A5 E pega essa dama Vamos lá E3 cheque E cavalo G4 Assim E dama B1 E Cadê o mate? Dama A1 Que? Meu Deus Tô cego Ah, pega o Bispo Que simplicidade, né? Achei que era mais Achei que era mais Brutal o problema Tudo bem 13 Vamos lá Dama A8 Dama H5 Dama H5 Torre H2 Tô bem Devagar É H5 Toma Pega a dama Dama F8 Parece mate, né? Esse aqui Cavalo D4 Cavalo F2 Bispo A5 Cheque Dama H2 Cheguei no 20 Mas cheguei bem lento No 22 C1 Dama C1 Importante é não errar Importante é não errar Vamos lá Dama B4 Dama F7 Check Dama D8 E toma Ah, toma o cavalo Que tá em check O que mais? A gente joga Bispo por D6 E G4 Pega o cavalo De H5 E esse aqui Torre A6, né? Torre A6 Dama A5 Dama C7 E agora? E agora? Dama F4 Será? Dama H3 Não Dama F4 Bispo por F3 Pode jogar Bispo por F3 Direto também Dama F4 Bispo por F3 Dama H4 Vamos lá 27 A gente precisa Arranjar um tema De mate Nesse Dama F3 Trazer a dama Para ataque Dama F6 Torre A2 Torre A8 Vamos lá Dama por G3 Parece sempre bom Ele tá ameaçando Mate em 1 É bom a gente Começar a dar uns checks Então Será que eu jogo Dama H3? Isso Bispo por F1 Cavalo C6 Nem vi o que tá acontecendo Mas acho que Cavalo por F1 Tá bom aqui também Dama da C6 Dama é 2 Tá Mate no corredor Cavalo F6 É check Então é bom a gente Comer aqui E é bom a gente Trocar as damas E depois Bispo por F6 Olha só que uma lembragem 32 Vamos lá É Bispo por F3 Pega a dama Esse foi tranquilinho Cavalo F6 Dama F5 Esse aqui Vai ser Bispo por D4 E torre C7 Né Ganhando uma qualidade Tranquilidade Nesse aqui Vai ser uma ideia Malandra Pra gente conseguir Desse duplo em F4 Talvez Ou dama por F2 Esse eu vou ter que pensar Um pouquinho Começando os problemas Um pouquinho mais tensos Né Dama G5 Parece um lance Dama F2 Dama B1 Cavalo F2 Cavalo H3 Cavalo F4 Pegue esse Bispo também Tem que ser dama D5 E agora a gente tem que dar um mate De algum jeito Só tem um cheque Dama F7 É o único cheque H4 Seria um lance Meio surreal Mas capaz de ter potencial É Mas eu acho que é cheque mesmo E dama F4 E dama F8 Vamos lá Vamos lá 37 Dama F5 Não funciona O que pode ser aqui? Torre por D6 Dama F5 Né Esse é mais certinho Vamos lá É Eu queria dar mate Com dama F8 Mas não tá rolando Dama F8 E dama F6 Será? Não troca as damas O que a gente faz? O que a gente faz? A gente precisa que desviesse a dama Né Ah Cegueira 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 E agora? Cheque, cheque A gente afoga Não acho que não é o caso O que eu faço aqui? Ah Dama F8 Dama F4 E G4 Ah Olha só Hum Vamos chegar no 40 Daqui a pouquinho Né Vamos lá É dama H5 Acho que é o único lance Que a gente tem Né É Não vejo outra ideia E agora E agora E agora E agora E agora E agora Dama G5 Caramba Hum Esse aqui tem tema Que vai rolar um desvio Parece que vai rolar um torre D6 Torre F8 Alguma coisa assim Né Dama H6 Torre D6 Torre F8 Vamos lá 41 21 segundos A gente tem que dar uma acelerada agora É Vamos achar esse problema aqui Na marra Então Torre G6 Ah não era É Cheque, cheque Mate Né Vamos lá Vou ter que acelerar muito Agora Vamos lá Vamos lá Vou ter que acelerar muito agora Não quero trocar Não quero trocar Caiu Droga Tudo bem Tudo bem 42 Já preciso divertir um pouquinho Não foi dos meus melhores Puzzle Runs Mas Tudo bem Acontece Até a próxima galera E é isso